Não dou, botei errado. E aqui, até, 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 até. Nossa, coisinha grande. 100 seria quantos? 100 pra cada lado? É? É. O louco. Ok, ali é o meio. Agora é só ir fazendo as coisas em volta. Ela tá aqui. A gente deixa isso? Essa glostone ou tira? Deixa. Deixa? Uhum. Vamos fazer em alto ou em baixo? Assim, na hora de nascer, alto ou baixo? Alto. Deixa eu ver. A gente vai colocar mundo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que eu fiz assim, né? Não. Eu botei mais um aqui. Ok. Eu vou fazer quadrado, que sai melhor. Fazer assim, um quadrado e vou fazer um círculo. Um círculo, ó. Quadrado e vou fazer um círculo. Tá certo, jovem? Vou fazer aqui um quadrado. E depois eu vou botar a escada. Eu vou botar mais ou menos aqui, sabe? Um, cinco, seis. Deu certo. Botei. Eu sei que eu ia te prender aí, cara. Desculpa. Ô, Bia, pode ir botando assim a escada dos lados? Vai botando assim a escada dos lados. Até chegar aqui no chão? Pode. Por favor. Obrigado. Uhum. Esse é o meio? Eu tô meio perdido, moço. Já vamos. Esse. É. Esse daqui que é o meio. Então. É. Aqui. Eu vou botar meio que uma... Aqui. Eu vou botar. Eu tô meio que uma... Eu tô meio que uma... Ah, você viu o negócio lá? Ah, para você comprar um celular para usar o WhatsApp. Para você comprar um celular para usar o WhatsApp. Ah, não tem os negócios das cores. Por que, amor? Eu não sei. Agora está de boa. Tem que botar a gente na tag elite e os outros tem que deixar com a tag member. Ah, membro é meio chato. Nunca gostei do negócio membro. Não, deixar as pessoas. Então, nunca. Então seria qual? Sem tag nenhuma. Sem tag? Você se esqueceu do bar. Eu sei. Ok, vou botar assim do lado o bloco de diamond, porque é vida. Você não escreveu alguma coisa, você não escreveu. Ah, eu não sabia qual o sentido você estava querendo falar alguma coisa. Eu coloquei do meu sentido, moço. Desculpa se eu errei. Ok, vou colocar. Eu ainda não tinha colocado o plugin de cores. Nenhum. Já tem um reis? Reis tem. Tem? Uhum. Você usou o que? Você já configurou? Ainda não. Se eu não me ler, eu acho que é com a enxada. Não, não é com a enxada. É com a pá? Eu acho que é com a enxada. Com a enxada. De madeira? É. Tira meu AP. Ah, não. Deu AP. Este é Red Force. Depois, por favor, me dê OP. Eu imploro. Você não precisa de OP. Você já tem Elite. Pode abrir o quê? Pode abrir, mãe. Criate. E como que eu faço? Barra Reis? Reis Criate. Não é Reis Criate. Estou dando relógio aqui. Aí. Barra Reis. Ops. Reis. Reis. Trocinho. Barra Reis. Create. Mas você tem que selecionar a área primeiro. Eu selecionei. Eu selecionei, ó. Aqui. E aqui. Aí, ó. Place 5 data. Select. Point. Reis. Create. Aí, ó. Não vai. Ah, depois... Ah, é. Eu tô com um AP. Ops. Ah, cara. Reis. Select. Um. Cinco. Ah, você é legal. Ela mandou as fotos pelo WhatsApp? Fotos do quê? Ela mandou as fotos pra você que ia mandar pro bebê. Ah! Você vai contar? Eu não vou te mostrar. Ela mandou aqui, não. Pelo WhatsApp, mas eu não vou te mostrar Não vou te mostrar Porque eu não posso Não, não Não Isso não é motivo pra passar mal, mãe Por favor, você gosta Eu não posso, mãe Por favor Não posso Tá, são roupinhas Eu falei Vamos fazer como se ele tivesse Ah, não, não tá Carinha feia Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente A gente vai ser o IP do servidor Hã? A gente vai ser o IP do servidor Qual vai ser o IP? Não, só a gente vai ser o IP Ah, tá Os outros só vão ser moderadores Ou seja, apenas teriam Coisa pra banir É Mas a gente teria que confiar Tipo, se ele banisse qualquer pessoa Que Por que a gente não cria um plugin Pra poder Tipo O que a pessoa fazer Seria registrado Tipo Aí se destruir alguma coisa Tipo Tal pessoa destruiu o terreno de tal pessoa Que eu digo destruiu Sei lá Abriu Ou quebrou algum bloco Fez alguma coisa do tipo Aí iria ser registrado A pessoa poderia escolher O que fazer Tipo Ah Quando ela ia entrar Seria mostrar Uma mensagem Uma pessoa entrou Na sua Na sua Casa E fez tal coisa Você deseja Que calo Ou deseja Deixar em paz Assim Deixar pra lá Provavelmente a pessoa Vai quicar mesmo Tipo Iria dar Quique por alguns dias Tipo Todo mundo foi Escrevendo normal Ela vai Bota colorida Sabe Só pra ostentar Para o toque De 5 segundos Bota o monstro Deixa que eu tiro Bal top Nossa Eu tô Ah não O Junior Tá em Primeiro lugar No bal top Money Já tenho coisa Pra Comprar Eu tô em Não tem A chest shop Ainda não Você Ainda não achou Não Ainda não instalei Cara Olha ele Assim de cima Tá muito show Essa luz Tem como você Botar na horizontal Como assim? Na horizontal A luz Deixar ela Na horizontal Aê Uma pirâmide de teto Boa ideia De que eu Vim aqui pro meio De que eu vim aqui pro meio Aí não tem como fazer Na horizontal Na horizontal? Na horizontal Na diagonal Qual é a área Esse lugar aqui Pra mim construir Aqui a pirâmide Como assim? Qual é a área? O tamanho desse lugar Pra mim fazer Então começando aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Daqui do meio Pra lá Eu tô falando Daqui do meio Dezessete Do meio Dezessete Do lado Do meio É um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Dez contando com a escada Com a primeira coisa Da escada Mas seria nove Né? Porque é a É a área O resto é a escada Aí pega a escada Ou não? Tanto faz Já fiz Fez meio alto Moço Tá, vai ter que destruir aqui Pronto Pronto E pronto Agora a gente pode colocar a escada aqui em cima Sim Bonito e tranquilo Vai colocando o plugin de Do Loja É Pra gente já ir criando a loja Enquanto isso eu e a Bia Vai colocando aqui as escadas Tá Tá? A rei já tá pronta mesmo? Eu não tô conseguindo criar Também não Tem que saber aqui Como Ah, real Aham Ok, ok Economia Economia O que é? Só Ih, você exagerou um pouquinho aqui Bez obetos Bez obetos Não Não, não, não Depois a gente traduz as coisas Sim, sim, sim Não, traduzir a A última coisa que a gente precisa fazer Uma coisa mesmo é só a gente Traduzir os plugins assim Essenciais Essenciais A de criar terreno A de amigos A de party Esse E só Ah, de palma Eu acho que não precisa não É, party Criati Acabou Não, só assim Tipo Do que fazer Entendeu? Do que a pessoa iria fazer Aí seria só colocar É Party Eu coloquei Eu coloquei o de amigos Sim De amigos seria que nem a party? Iria ter A gente iria colocar o mesmo Seria o mesmo coisa da party? Não Eu vou colocar o plugin de party É do mesmo criador Ah, do Eu tenho os plugins Que a gente mais precisa Os outros são Tipo Quais seriam os outros plugins? Ah, sim Tá bom Free end Accept Agora eu vou mandar pra Como se escreve? É find É Invite É Não é add É Pronto Deixa eu ver Uh Eu adoro quando escreve Find list Find Find List Abre assim uma coisa Aí diz Tipo Left Remove Rig Convida Pra party E Shift Fala Sai Olá Aí Você não falou Tava renunciando CMD S Update Que que são isso? Não Ah tá Eu tô no survival Desculpa Ah Vou proteger aqui Ah Coisa normal de um servidor Não se preocupe Peraí Tem que fazer uma coisa Primeiro Coisas que sempre acontecem Num servidor Sério Se Se nenhum servidor aconteceu Se tiver um servidor Que não aconteceu isso Esse servidor É bom Esse servidor é ninja É Tá bom Que isso Como que vai se estender Tá bom Tchau 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 Dropper Por que tirar? Ah tá, pra colocar aqui Dropper Já tem um chest shop? Já Ok, então vamos ver se eu ainda me lembro É baú E placa Ok Como que é mesmo? Começo Ah não, tem que colocar uma placa Um baú embaixo Uma coisa aqui Começa com o que? Me lembre Admin shop Embaixo a quantidade de itens Embaixo S se for para as pessoas venderem B para as pessoas comprarem E embaixo o ID Ok, então Admin Como você coloca? Admin Admin shop Com espaço Com espaço Ok, então Admin shop Aí embaixo Embaixo do admin Embaixo Você vai vender para as pessoas Ou as pessoas vão vender para você As pessoas vão comprar Então coloca B A espaço E a quantidade A quantidade No pack Embaixo O ID Está errado Não é assim não Não é assim não O que eu me lembro É o ID Embaixo O que Embaixo Não, vem ver aqui Vem aqui Vem aqui Você esqueceu do baú Moço Não preciso Admin Tem que estar no sobrevivência Para criar? Não Para você usar Ah é Porque é para não quebrar Uhul Eu vendi Só que aí Só que eu não estou ganhando dinheiro Eu ganhei Não sei quanto é dinheiro Espera Barra money Money 30 dólares Uhul Tá Vamos lá Construir Ops Desculpa É que agora Que foi aparecer Tá Eu vou Foi legal a pirâmide Maneiro Vamos criar então Vai ter os quatro lados Cada lado vai ter um O que que é isso? Hum? O que que é isso? Isso aqui Faz isso lá do outro lado Bem grande Só para eu conseguir Marcar aqui Como assim? Para me Para me Proteger Ah tá Aqui Tá aí Eu não preciso fazer isso não É só eu descer lá embaixo Tá Pronto Acabei aqui Ou não vai mais precisar? Precisa mais não Onde ficaria as coisas Da loja Onde ficaria as coisas da loja? Onde seria a loja? Peraí Só vai ter um VIP mesmo, né? Ah O VIP permanente Só que só o VIP permanente Vai ter O negócio de voar Permitido Né? Uhum Fica feio Fica feio Fica melhor botar assim De três Fica feio Fica feio Fica feio Fica feio Tchau. Voltei. Oi. Tá, depois eu faço esses desse lado. Depois? Ah, tá lindo. Ó. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. Entrou uma pessoa. Entra. Entra. Tchau. Bem. Repedindo. Ainda tem o plugin do Sky... Sky... Skyblock? 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 Super? Mãe Esse cara tá querendo ser moderador Mãe Eu vi aqui Tenta colocar o cartão e tirar, mãe Tenta colocar e tirar Tenta colocar e tirar Tenta colocar e tirar Tenta colocar e tirar O nome dele é André Atum Tá, vou parar de rir Ele deve gostar de Sandro de Atum Cara, eu tinha que fazer essa piada, cara Não deu Eu tinha que fazer essa piada É andré.atum É sério, o cara tem que fazer uma piada, cara Eu quero que tem que fazer É e aí Amém. Vamos lá, olha só ela. Olha, a gente não está falando agora. Você espera ela, ela tem que ver. Fiquei. Não, ok. Não, ok. Você tem que ver essa filha? Não, ok. Eu não acredito que ela fez essa filha. Não, ok. Caralho! O que é mãe? Espera aí, já vou. Já volto. Tchau. Alô? Ah tá Adicionar os contatos Enviar Oi Oi Alô? Ok, de boa Me aceita aí Por onde você achou esse server? Ah A gente iniciou ele Foi hoje porque Ele tinha dado um bug Ele já tinha vários minigames Várias não, dois Eu sou apaixonado por mim Já que aí o servidor do bug Resetou ele todo Aí a gente perdeu Agora a gente tá criando Do... É... Ele survival Que aí teria tipo O survival normal O facção E o skyblock Hã? Hã? Daqui a pouco Vou fazer então Só se você não puder destruir Só se você não destruir o servidor Cara, por favor Não destrua Não... É... Você pode ser o moderador Se você não destruir o servidor É porque tá dando trabalho Pra gente ter que fazer tudo de novo Já destruíram uma vez A gente tem que refazer tudo Dá uma desanimada Quando ficou destruindo o servidor E geralmente você vê assim Quando tá começando Toda pessoa que entra Pede moderador E a gente também não conhece Muito bem a pessoa Aí... É... É... É meio difícil ter um servidor Sério Tá... Aqui a gente não... Era pro elevadão Ah... Fala... Isso É... E o que é? É... É meu Ah tá... Deixa de pegar tudo Dá logo um clear Opa! Morreu? Morreu! Tadinho! Vou te dar GM! Pronto! Vamos fazer o que agora, Mandinho? Decorar! Decorar? Então, caiu de novo. Aqui a gente tava tentando criar o spawn, só que aí não ficou legal, então a gente fez ali em cima que é pra dar menos trabalho e não ter que ficar retirando todas essas terras e não ficar feio a área. Vamos criar agora aqui a loja do Seve. O playoff tá chamando nós. Eu rejeito. Ficar nessa chamada. Sim. Oi, player. Vamos criar agora aqui a loja do Seve. É... Que lado, Mandinho? Alô? Estou... Oi? Estou meio perdido. Estou meio perdido. É... Não sei que lado construir. Fazendo a mesma coisa? Lá do... Ficar com luz? Mesmo mapa? Não. Entra no nosso Seve. Não. Agora eu não levo. Eu sou. Eu sou. É... Agora eu não levo mais dano. Ha! Só que não. Hehehe. Eu acho que o Minecraft tá de zoeira com a sua cara. Hehehe. Eu morri? É... É... Não leva dano. Mas morri? Mas morri ainda. Ai! Eu morri? É... Eu morri? Por que você chama os novatos no nome do grupo? Porque esse grupo aqui seria só pra... Os novatos da Elite Gamer. Tá. Nossa! Passa pra nós! Eu só acabo de tirar os móbis e já nasce outros. É sacanagem aí, não? Perai, já volto. Eu vou ter que ficar ali com os meus filhados. Vou colocar. o 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 isso agora que deu uma destacada melhorou o o parece que são gravetos jogados no chão não parece? sério eu não sabia fazer isso eu só descobri quando num server eu fiquei quebrando esse carpete aí eu vi que era placa aí eu ah agora entendi graveto tipo eu entrei no wincraft sabe? no wincraft tinha isso eu vi isso e eu ah atualização agora graveto poder botar no chão não ah tá eu tava botando do lado erratic isso saiu meio torto aqui ó tá saindo meio torto não não tá saindo muito torto agora agora sim aí sete playoff no criativo botando coisas tá eu tô indo criar aqui o shopping hum faça as coisas muito caras não cara é tipo eu gosto é de botar coisas baratas que aí é a pessoa compra mais mais ok eu vou fazer aqui então mais ou menos assim eu preciso de ajuda eu quero dividir setor comida setor bloco setor é itens andares não fica legal andar sei lá é muito espaço pra andares então não tipo é muito espaço pra comprar itens rapaz faz um mercado parecendo um mercado com crateleira coloca negócio de livro quem é novato ah tá é o playoff é cinquenta milhões é alguma quantidade de dinheiro é alguma quantidade de dinheiro toma eu te dou chat eu te dou grátis eu falei chat eu te dou chat pera vai dar chat eu também ó é só apertar air e eu começo a voar ou x ou ruxa no chão aí eu aperto o v aí eu corro na velocidade da luz oi Caio oi Caio pera aí o que que é isso? deixa que eu faço de um lado e que você faz de outro pronto por que tem escada aqui? e certo? não 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 tá saindo certo aí eu coloquei um D sem querer tem problema não tem problema não o resto cara então tá de boa a gente agora só precisa anunciar nos nossos canais é você tá podendo gravar? então mas não agora não gravar sem som quando quando tiver pronto não aí bota assim a gente construindo aí depois você edita e bota assim rapidão vamos todo mundo construir a loja então vou ficar voando aqui por cima vou abrir aqui o pé você tem que me dar um de troco e me dar oito oito não pera pera eu vou ajudar eu vou ajudar o Caio tem que me dar quatro mandei porque eu gosto de geladeira ele sumiu o que que é isso? o que que você tá vendendo? ele sumiu o que que é isso? o que que é isso? o que que é isso? são placas? não dá pra pegar não dá pra pegar não dá pra botar nada não dá pra botar nada oh sumiram eu quero comprar um só não? eu tenho dinheiro pra tirar Me dá um pão de batata Obrigada Não, o pão com batata é apenas uma batata quente Se você perceber, tem a mesma coisa Nossa Isso é a troca pra Agora ele vai fazer a mesma coisa que fez comigo É, tá ostentando total Tá, agora ele tá rico E feliz Tá, vou gravar Ok, tira isso daqui, por favor Vamos gravar construindo aqui o shopping Câmera cinematográfica ativada Eu vou ficar aqui Todo mundo tem loja A gente tá tentando construir o playoff Sério agora, sério, sério, sério